Mais Bendeza, Carro Bendeza e Carro Bendeza aqui na Localiza Semi Novos. Bom dia, Camargo. Bom dia, você que acompanha o programa já sabe que daqui você não sai sem carro. São seis lojas de Santa Catarina com as melhores condições, com carros do ano pra você, revisados com a garantia que só a maior rede de lojas do Brasil tem pra você. Vem pra cá e faça o melhor negócio. E você pode vir agora pra Localiza Semi Novos, que está de portas abertas, hoje até as quatro da tarde, com ofertas incríveis. Olha só a primeira super oferta. Aqui na Localiza Semi Novos, eu tenho pra você Gol 1.6. Este ele é completão 2019, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Quer parcelar na entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até dez vezes, porque aqui é a Localiza Semi Novos. Hoje, loja aberta até as quatro da tarde. Vem pra Localiza Semi Novos. Mais uma super oferta pra este domingão. É o Sandero Expression. Este é 1.0 em 2019, por R$ 38.490. R$ 38.490. Ele é completão. E hoje, com mais dez parcelas no cartão, de R$ 499. R$ 499. Mais dez parcelas no cartão. Você leva o Sandero Expression, com motor 1.6, também 2019. É pra tirar do pátio da loja hoje, Camargo. É isso aí, oferta exclusiva pra você que tá assistindo o programa, hein? Bônus pra você. Você vai levar por apenas dez parcelas no seu cartão de crédito de R$ 499. Motor 1.6, com a mesma configuração, completa e também 2019. Vem pra cá que só não compra quem não quer. Vem pra Localiza. Hoje, na Localiza Seminovos, tem Jeep Renegade Longitude. Este, ele é completão 2018, por R$ 73.800. R$ 73.800. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você o Chevrolet Onix Joy 2018, por R$ 37.900. Hoje, tem bônus, tem desconto de R$ 1.000 e leva pra casa por R$ 36.900. É pra tirar da loja neste Domingão, Camargo. Esse é super bônus pra você que tá acompanhando o programa e você já sabe que daqui você não sai sem carro. São mais de 100 ofertas pra você aproveitar, trazer seu usado, ter a melhor avaliação, levar ofertas com bônus, financiar e ainda parcelar a entrada no cartão até dez vezes sem juros. Porque daqui você não sai sem carro, aqui tem o carro que combina com você. Vem pra Seminovos, Localiza e aproveite. São mais de 100 ofertas ou ligue pro nosso 0800, 202 mil. Porque daqui você não sai sem carro, vem pra cá. É domingo e este domingo é pra você fechar um grande negócio aqui na Localiza Seminovos, que tem ofertas incríveis esperando por você. E aí E aí